Olá, meus From Viewers! Estavam com saudade de mim? Eu aposto que sim. Eu sei que eu demorei muito pra trazer esse vídeo sobre os spoilers do nono episódio, sobre os vazamentos, pra falar sobre as imagens, então, assim, eu sei, mas essas últimas semanas tem sido tão corrida, gente, eu não tô tendo tempo nem pra respirar, pra vocês terem ideia. Então gravar esse vídeo já tá sendo um desafio pra mim, mas eu tô aqui firme e forte, vamos falar sobre imagens, vamos falar sobre o vazamento, o que vai acontecer no nono episódio, vamos falar sobre o trailer que está aí. Muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje, mas antes de começar a falar sobre tudo isso, já deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próxima nos conteúdos de série de filmes, e não esquece de comentar lá embaixo o que vocês esperam pro nono episódio, eu sei que vocês já sabem o que vai acontecer no décimo episódio, a maioria de vocês já sabe, mas eu não li os spoilers do décimo episódio, então, não escrevam o que acontece, por favor. Tipo assim, eu já li muita coisa, porque às vezes eu vou ler os comentários de vocês e eu tomo um spoiler, e eu não ligo pra spoiler, mas eu gostaria, tipo, de assistir o nono episódio sem saber tudo que vai acontecer no décimo. É isso. Mas vamos direto ao assunto, já deixa o like, se inscreve e vamos falar sobre o nono episódio de filmes. Vamos começar falando sobre o teaser do nono episódio, então vamos assistir junto comigo, tá? Vou demorar um pouquinho pra falar sobre os spoilers que já vazaram, então aguardem. Fátima is missing. Ó, Fátima is missing, o Boyd disse, então quer dizer que a Fátima sumiu, o Wildin pegou ela no episódio anterior, então a cidade inteira vai ficar meio chocada com isso. Então, pelo visto, o Boyd não contou pro pessoal da cidade que a Fátima era a pessoa que matou a Tilly, então, sei lá, acho que a cidade vai se mobilizar pra encontrar ela, mas a cidade não sabe que ela realmente é uma assassina. Olha, o Boyd vai unir a cidade inteira pra encontrar ela, nossa, que líder. E a mulher de kimono aqui, falando com o áudio, aparentemente, ela fez, será que foi pro áudio ou foi pra Fátima? Porque a Fátima tá ali também, né? Curioso. Pera, a Tabitha e a Julie vão ver a criança Gakui, é isso? E é uma criança diferente, pelo visto, vocês não acham? Parece, pelo menos. Ah, o Boyd vai falar de novo do lugar quebrar eles. Ai, disco riscado, meu Deus. Mas tudo bem. O Victor tá tentando cortar a árvore das garrafas? Only two episodes left. Olha o menino de branco! Eu acho que ele é bonzinho, então eu tô do lado dele. Vou ver de novo, vou ver esse finalzinho de novo. Primeiro vai ficar a noite, então a gente vai ver ali um dos monstros colocando uma arma na própria cabeça, meio que o Boyd tá com uma arma na mão. Será que a Julie vai entrar de novo dentro da mazmorra? Ela vai lá pras pedras e passar pro outro lado? Esquisito também. Dona com uma cara de preocupado, Jin com a cara de banana de sempre, Tabitha chorando. Ai, a Tabitha tá sofrendo nessa temporada, né? Puta merda. Eu gosto dela. O que será que ela viu que ela tá assim? Será que é a criança Gakui que ela tá perseguindo? E o Boyd dando palestrinha na lanchonete, nada de novo. Agora vamos pras imagens, que eu acho bom porque as imagens também revelam bastante coisa. Primeiro a gente vai começar com as imagens da lanchonete, onde a gente vai ver aqui o pessoal todo reunido do lado de fora, o Boyd dando a palestrinha dele, falando Fátima tá perdida. Precisamos achar ela. Ele reúne todo mundo da cidade, ó. Até pegou o sininho ali pra reunir todo mundo na lanchonete. E a lanchonete reabriu, olha. Tem gente comendo ali, ou sentada pelo menos, né? Ah, quem reabriu a lanchonete foi a motorista do ônibus que tinha falado nos episódios anteriores, né? Que já reabriu a lanchonete. E ela realmente fez isso. Legal. Ih, tá conversando com ela e com o Jim ali olhando. Coisa de boa. Tá. Aí vamos passar agora pra policial. Acosta com a mão na arma por algum motivo. Por quê? Será? Quem será que tá na frente dela? O Kenny também com a mão na arma. O que que tá acontecendo, meu Jesus? Ó, Kenny acosta com a mão na arma. Coisa boa não é essa cena. Coisa boa não é essa cena. Quem que vocês acham que tá aí na frente deles? Tipo, pra ela pegar na arma, ficar com essa cara de, tipo, de choque. Esquisito. E o Kenny também, né? O Kenny pegar na arma. Será que é o Eldin? Eles descobriram que o Eldin sequestrou a Fátima? Ah. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Sabe por quê? Porque tem outra imagem aqui. Que mostra o Eldin na frente da porta ali, né? Do abrigo. E também tem uma imagem que mostra a Tabitha e a Julie indo pra esse abrigo. E aí a porta tá aberta. Então, ou elas conseguiram libertar a Fátima dali. Ou a Fátima saiu dali de dentro. E foi até a casa colônia. E aí todo mundo ficou ali contra o Eldin por ter prendido a Fátima. Ou até mesmo o pessoal à costa. E também o Kenny descobriram que a Fátima tá biruta. E ela pode estar falando umas coisas do nada a ver. Também eles podem ter descoberto que a Fátima matou a Chile. E aí eles pegaram na arma. Enfim, eu tô pensativo sobre aquela cena da arma. Dos dois com a mão na arma. A gente também vê o Boyd conversando com a dona no quarto. Talvez seja por causa do segredo. Que agora ela sabe em relação a Fátima matar a Chile. Então ficou meio aquele climão. A dona meio assustada. Eu acho que essa cena da dona assustada tem muita conexão com a cena que a costa. E também o Kenny pegam na arma. Que ela tá com uma cara muito assustada, a dona. Esquisito também. E parece que o pessoal tá procurando alguma coisa ali atrás dela. Na casa colônia. Vocês não tão vendo? Tipo, duas pessoas ali mexendo em umas coisas assim, ó. Ah, a cena da Tabitha e também da Julie juntas. Provavelmente elas devem ter visto a criança Gakui. Eu acho que pelo fato da Julie abraçar a Tabitha e ela continuar olhando pro horizonte. Eu acho que só a Tabitha viu a criança Gakui. E a Julie tá tentando reconfortar ela. Ou também pela cara da Julie de meio surpresa. Assim, ó. Ela também pode ter visto a criança Gakui. É, gente. É, gente. As coisas tão caminhando. Finalmente. Olha, a policial a costa e a dona foram na floresta juntas. Estão provavelmente procurando a Fátima juntas, né? Gritando Fátima, Fátima. Talvez a dona fale sobre o abrigo ali no meio da floresta. Talvez até a própria policial a costa resgate ali a Fátima do abrigo. E ela fale que foi o Welding. O Welding apareça e aí ela fica com a mão na arma. Pode ser isso. A gente também vê todo mundo da cidade reunido. Numa cena que muito provavelmente seja a mesma cena da lanchonete, né? Onde todo mundo começa a fazer aquela reuniãozinha pra descobrir onde a Fátima tá. Boyd e Elis um na frente do outro. O Boyd deve tá falando pro Elis. Calma, filho. Calma. Ela vai voltar. A gente vai encontrar a sua amada. E o Elis conversando com o Welding. O sequestrador da Fátima. Muito bom. Jade foi até a árvore das garrafas. E ele tá com uma cara de pensativo. Novamente ele tá com o caderninho na mão. Então, assim. Complicado o que que vai acontecer em relação a essa árvore. Principalmente porque a gente viu o Victor tentando cortar uma das árvores. Então ele tá ficando birutinha, né? Tem até uma foto do Victor também desse episódio. Ele na janela do quarto dele. Jogando um pandeiro pra fora. O pandeiro ali no meio da imagem, gente. Acho que de todas as imagens dessa série, essa foi a mais aleatória. Um pandeiro ali no ar. Mas o Jade tá na frente da árvore das garrafas. Da pequenininha, no caso. Talvez essa árvore ganha um significado maior no próximo episódio. E até então, essas foram todas as imagens desse nono episódio. Tem mais coisa pra acontecer, obviamente. Mas eles não colocaram nas imagens. E agora, vou ler os spoilers sobre esse nono episódio. Então se você não quiser saber, já fica avisado que a partir de agora teremos o spoiler. Mas, gente. Eu sei que a maioria de vocês já sabe o que vai acontecer, né? Eu que tô atrasado na história. Mas é isso. Vamos lá. Boyd e algumas pessoas da casa colônia descobrem que o Weldyn tá ali com a Fátima escondida. Torturam o Weldyn e torturam ele pra dizer onde ela tá. Mas ele não diz. Será que a cena da cozinha é realmente a cena da tortura do Weldyn? Eu não acho que a Costa faria isso. Vocês acham que a Costa faria isso? O Kenny também faria isso? Não sei, na verdade. Fiquei bem pensativo. Ele vai continuar dizendo que aquilo disse pra ele que era a única maneira de salvar a cidade. No caso, a mulher de kimono. Provavelmente ele fale sobre a mulher de kimono pros outros. Ou não, não sei. Mas ele vai falar que alguma coisa, né? Pediu pra ele prender ela. Que vai salvar a cidade. O Boyd percebe que a Sarah disse coisas semelhantes quando tava matando. Lembram lá na primeira temporada? Que eu até questionei em vários vídeos. Tipo, gente, qual o significado da Sarah tentar matar o Ethan? Que até agora a gente não sabe. Será que ela via a mulher de kimono também? Eu acho que não, senão ela já teria falado. E depois do Boyd lembrar disso, ele vai até a Sarah pra conversar com ela. E ela diz que provavelmente ele nunca vai contar nada, né? Que ele sabe. Porque ela se lembra da sensação que ela teve. Então, muito provavelmente, a gente veja essa conversa do Boyd com a Sarah sendo algo rápido no episódio. Mas eu tô sentindo falta de acrescentarem melhor a Sarah nos enredos. Então, talvez seja um momento legal pra fazer isso. Enquanto o Boyd e os outros estão se perguntando o que houve, eles ouvem o Welding gritando e sobem. E a Sarah, o cegou, removeu um olho. E dizem que a Fátima tá no porão das raízes. Gente, mas é a Sarah que vai arrancar o olho do Welding? Eu sabia que ele tava sem olho porque eu tinha visto uma imagem. Mas eu não sabia que era a Sarah que ia fazer isso. E daí ela acaba falando, né? Que a Fátima tá no porão ali das raízes. Então, no caso, naquele abrigo. E provavelmente é o momento que a gente vê ali aquele porão aberto. E a Tabitha e a Julie chegam lá, eu acho. Eu jurava que esse momento do olho do Welding ia ficar pro último episódio. Mas eles colocaram no nono mesmo. Ai, tô impressionado com isso. Agora, pra finalizar, Jade, Tabitha e Victor e Jim percebem que os números das árvores das garrafas só vão até o 12. E podem ser notas musicais. O Jade diz que ele vai ficar na floresta e tocar as notas no seu violino. E eu tô chocado porque a Fron tá indo pra um caminho que eu não esperava. Gente, agora as árvores têm um significado mais musical. Como assim? E por enquanto, esses são os spoilers. Que são bem pouquinhos comparado a um episódio de 50 minutos que a gente vai ter aí no domingo. Então, a gente já pode esperar bastante coisa acontecendo. Ou realmente tem mais coisa pra acontecer e eu não sei até então. Então, a gente vai ficar aí nesse meio termo esperando o domingo chegar. Mas até lá, já comenta aí o que vocês esperam desse nono episódio. O que vocês acharam da imagem. O que vocês esperam em relação àquele rolê da árvore conectado à música. Então, o que vai rolar em torno disso? Coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler. Deixa o like, que é muito importante. E se inscreve aqui pra mais conteúdos de histórias de filmes. Eu fico por aqui. Um grande beijo e tchau, gente. Tchau, gente.